Agora, Marco, você citou essa área de pressão, você nos avisou que o frio ia chegar e essa bolha vai mesmo furar e a temperatura vai começar a cair a partir já de amanhã? Pois é, já esse frio já está a caminho, então a gente já vai começar a sentir esse friozinho a partir de amanhã, principalmente as cidades mais do sul, do Rio Grande do Sul, e aí ao longo do dia, então, a gente já vai começar a sentir um pouquinho mais. No sudeste ainda demora um pouquinho, de repente amanhã, à noite, durante o sábado ainda chega esse friozinho. Isso vai acontecer, gente, porque atrás dessa frente fria está vindo também uma massa de ar polar e ela vai ajudar a limpar o tempo no fim de semana no sul, mas vai trazer também um frio muito intenso. Vamos ver como é que ficam as mínimas amanhã? No sul do país, várias cidades, veja, já tem temperaturas abaixo dos 10 graus. Santa Vitória do Palmar e Alegrete amanhã podem ter mínimas de 7 graus, Bagé, menos ainda, 5 graus. E olha aqui na Serra Catarinense, 3 graus em São Joaquim. Frio, que como eu disse, avança com intensidade por boa parte do país e vamos ter inclusive onda de frio. Para ser considerado um período de onda de frio, é preciso que as temperaturas fiquem em menos de 5 graus abaixo da média por mais de 5 dias. É exatamente isso que vai acontecer nesses estados que estão pintados no azul um pouco mais escuro. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte do Paraná, Mato Grosso do Sul e também Mato Grosso. Já as áreas que estão em azul um pouco mais claro também vão sentir essa queda brusca nas temperaturas, mas elas ficam entre 2 e 5 graus abaixo da média. E olha até onde essa onda de frio ela vai. Ela chega aqui no sul, atravessa o centro-oeste e vai até o norte do país para ver a intensidade dela, né? Também chama atenção para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que até o começo da semana estavam passando por uma onda de calor. Para ver então essa variação intensa de temperatura que vai acontecer de praticamente na mesma semana de uns dias para o outro, né? Mas antes que os termômetros então eles despenquem, a sexta-feira ainda vai ser de muito calor em algumas capitais. São Paulo chega amanhã aos 31 graus, assim também como Cuiabá, que também chega nessa mesma temperatura. Já Campo Grande começa a sentir essa virada. A máxima amanhã vai ser de 23 graus. E aí, Porto Alegre, a temperatura máxima ela estaciona nos 18 graus. No centro-norte do país, as temperaturas elas ainda continuam bastante elevadas dos 30 graus para cima. Thaís Herédia, temos então uma virada bastante surpreendente já a partir de amanhã e a gente vai sentir na pele essa virada total. Mas o que a gente torce mesmo é que para a chuva no sul, principalmente no Rio Grande do Sul, ela passe, ela pare, né? Ela pare, pare de acontecer, esse vai e vem, sem fim, né, Marco Antônio? Acho que esse é o que mais preocupa. Hoje, por exemplo, a gente dizendo que eles já estavam começando a limpar as ruas, as pessoas limpando as casas e de repente vem a água. Tiveram que parar de fazer essa operação toda por causa da chuva que acabou voltando, alagando, inclusive, muitas ruas. Tudo de novo. Muito triste isso. Obrigada, Marco Antônio. Boa noite.